Então, a principal função da bandagem, na verdade, é proteger a mão pra que a pessoa consiga dar o soco da melhor forma possível, sem ter lesão nenhuma na mão. A bandagem em si, ela não vai melhorar o soco. Ela não melhora a performance. Isso é uma coisa que em muito evento de MMA, o pessoal às vezes pede assim, ah, faz a minha mão ficar dura, deixa a bandagem mais seca e tal. Eu falo, o que vai fazer a sua mão ficar dura é você treinar. Treinar na academia, treinar o golpe corretamente, ter um professor te ensinando direito, a biomecânica do golpe, isso vai deixar a sua mão dura. A bandagem só vai proteger a sua mão. Então, se a minha bandagem ou a bandagem de qualquer outro cutman fizesse o soco melhorar, a gente era milagreiro. Tinha que cobrar até mais caro do evento do atleta. Então, a função primordial da bandagem é proteger os ossos da mão e do punho pra evitar as lesões. Mas essa estabilidade no punho não vai fazer um melhor soco, por exemplo? Sim, se o punho tá mais estável, teoricamente você pode falar que o soco vai ser melhor. Só que a gente nunca avaliou, nunca foi feito nenhum estudo sobre essa questão de melhorar a performance do soco. Pelo menos eu nunca vi, né? Isso é até uma coisa que eu sempre falo que é um campo aberto de pesquisa aí.